Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como tirar uma foto da tela do seu PlayStation 5. Esse é um processo bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. Para tirar uma foto da tela do seu PlayStation 5, você vai manter pressionado o botão criação do controle. Esse botão está localizado acima do direcional. Mantenha então pressionado o botão de criação do controle. Pronto, a captura de tela foi executada, agora vamos voltar até a página inicial do console. Para localizar a foto da tela, nós vamos até a opção configurações do PS5. Em configurações, vamos até a opção armazenamento. Em armazenamento, vamos até a opção galeria de mídia. Aqui vão estar localizadas todas as capturas de tela e vídeos do console. Eu vou selecionar a captura de tela que eu fiz. No menu abaixo da foto você pode compartilhar, adicionar os favoritos, editar, excluir ou pode selecionar a guia mais. Aqui você pode enviar a foto para um pendrive ou HD externo, editar a foto no Share Factory Studio ou pode obter informações da imagem. Aqui vão estar listadas todas as informações da foto que você tirou. Nessa janela você também pode renomear a captura de tela. Vamos voltar. Para excluir a captura de tela basta você selecionar a opção excluir. Excluir a captura de tela, tem certeza que deseja continuar, aqui você vai confirmar em excluir. E é dessa forma que você vai tirar, compartilhar, editar ou excluir uma foto da tela do seu Playstation 5. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.